Música Nosso convidado de hoje é o Delino Marçal e a gente vai diretamente nesse bate-papo bacana Alô, minha diretora! Hoje, Adriana Arraia, se arrasa essa menina A gente vai com o Delino Marçal Roda, Sexta Fora, Galeria Clipe, Delino Marçal Salve, salve! Estamos em mais um Sexta Fora e meu convidado de hoje é Delino Marçal Benção te revir, hein Delino? Alegria minha Legal, bacana Me fala um pouco como é que tá a carreira Eu me lembro que da última vez que a gente conversou E até, né, tá frutificando até hoje Vem daquele sucesso Deus é Deus, né? Essas coisas são meio, a gente tava até conversando em off São meio que inexplicáveis, né? Como é que o sucesso... O que que é sucesso, Delino? Tenta me explicar, assim, como é que uma música acontece, assim? Tem alguns fatores que são relevantes, que fazem com que uma canção, assim, exploda no Brasil inteiro? Eu acredito muito, Lindo, que como a gente não faz música pra gente, a gente faz pra Deus Eu não vou dizer que existe uma fórmula Mas eu acho que vai muito do momento do país Vai muito pra quem você canta essa canção, entendeu? Eu, por não existir fórmula, eu vou atribuir pra Deus, sabe? Acho que é Deus que coloca a sua canção no coração das pessoas Existem, sim, a questão da harmonia, da letra, né? Que é uma coisa hoje que a gente sofre muito, né? Se a gente for tentar equiparar as canções de hoje com as canções do passado A gente vai ver que a gente perdeu muito aquela essência da canção criptocêntrica Mas eu quero atribuir isso a Deus Eu acho que é Deus que coloca a sua canção nas igrejas, no coração das pessoas, né? Não existe uma fórmula Eu acho que é difícil até de explicar isso Eu conversava uma vez com... Até comentei isso num outro programa com o Clóvis Pinho Que fez Ninguém Explica a Deus, né? E ele falava algo parecido que você comentou A respeito, assim, de uma demanda do povo Parece que é a capacidade que o compositor tem de perceber aquilo que o povo quer expressar pra Deus, sabe? Quando ele entende a instrumentalidade dele como compositor e ministro Daquilo que o povo tá vivendo e querendo falar com Deus Tem muito a ver com o que você comentou Agora, rola uma pressão, a gente também conversava isso em off Rola uma pressão, assim, pela próxima? Qual é a próxima, Rit? Qual é a próxima, né? Com certeza, né? Com certeza As pessoas sempre esperam da gente algo novo Nossa, e agora, né? Mas, como eu disse pra você No nosso bastidor aqui Eu acho que eu, pessoalmente Eu vou falar por mim Eu não crio essa cobrança e também não me deixo ser levado por ela Uma vez que Não depende só de mim Não depende só de mim Igual É como eu dizer dessa canção Deus é Deus Ela é uma canção improvável Aos olhos de muitos Ah, é uma canção muito Vamos dizer assim Alguns levavam até Muito pentecostal, né? Acho que E acabou alcançando, né? Acho que Quase todos os públicos, né? Vamos dizer assim Então, eu acredito muito nisso, sabe? Você fazer algo sem aquela cobrança E eu creio que Deus vai te direcionando Nesse período já A canção agora fez um ano agora Creio que mês passado Um ano que a gente lançou essa música Mas um ano de sucesso, cara Um ano Deus levando essa música pra todo lado E Eu costumo dizer o seguinte Pra mim, o sucesso dessa música É ouvir as pessoas dizendo Através dessa música, Deus mudou a minha vida Os testemunhos Os testemunhos É, muito legal O Assim A gente estava até comentando isso O dia a dia Antes do sucesso Ele é um Então você tem espaço pra compor Até a forma de acumular Vamos dizer assim Ah, vou guardar essa canção Vou guardar essa E quando vem um grande CD assim Você traz aquilo Tudo que se acumulou Durante um período mais tranquilo Pra expressar nesse CD A segunda etapa Já é um desafio Né? Porque tem o corre-corre da estrada As viagens Uma série de compromissos Administrar o próprio lar A família e tal Tudo ao mesmo tempo A agenda E o telefone não para O acesso das pessoas, né? Como é o desafio Na carreira No Ministério Delino Dessa segunda etapa Assim De desenvolvimento De novas canções De ter tempo Para as coisas Como é esse desafio? É um desafio muito grande, né? Porque como você mesmo disse O tempo Ele dá uma encolhida, né? A correria De agendas De atenção para a família Que eu creio É o que mais pesa Você Você Equilibrar esse tempo Estar com a família Estar com os amigos As pessoas que você ama E é muito complexo mesmo Mas eu acho que vai muito Da disciplina Eu acho que todos nós Devemos criar uma disciplina Até para você Gerir melhor o seu tempo Agora a composição Da minha vida Ela acontece assim De uma forma natural Estou aqui contigo Aí a gente está Batendo esse papo aqui Uma coisa assim Sem Despretenciosamente Vamos dizer assim De repente gera Entendeu? A gente falou do assunto Brilhou Aí eu fiquei Esse negócio na cabeça E vou criando Escrevo um pouco no celular Canto um pouco no gravador E aí vai nascendo Então É desafiador Porém Se você conseguir Colocar uma disciplina Você consegue Mas tem disciplina Para compor também? Assim Vou tirar um tempo Para Para ter um tempo devocional E aqui eu vou Melodiar alguma coisa Vou transcrever Algum poema Que está na minha cabeça Tem disciplina também Para compor ou não? Sim Com certeza As pessoas às vezes Têm uma visão De que Você tem que É lógico que existem canções Que você vai ajoelhar Orar Mas a composição Ela é um exercício Entendeu? Dizem os grandes aí Que ela é 90% Transpiração Transpiração E 10% Inspiração Quer dizer Que tem uma Tem um trabalho Tem uma labuta Assim de Sim De esforço De esforço mesmo Como você falava De disciplina Disciplina Então eu É A chuva O sol Eu todo dia Eu ponho a mão na caneta Para não parar O hábito Todo dia você ponha a mão na caneta? Todo dia Se você pegar minha mochila Você vai ver um caderno lá E várias canções Que eu já fiz Outras que eu estou terminando Outras que eu comecei Entendeu? E aí eu vou concluindo Você tem essa coisa De composições com outros artistas? Eu acho que eu já vi Alguma coisa Estou com alguém Não sei Alguma coisa me recorda Você tem essa coisa De mandar composições ou não? Você trata O teu repertório Mais para você Então Eu compartilho com amigos Pessoas também Que são exímios compositores Isso ajuda muito Ajuda muito E é uma coisa assim Também para você Sabe? Eu acho que é muito orgulho Às vezes você querer um negócio E fazer sozinho Sabe? Eu acho que é bonito isso Você compartilhar E a pessoa Ter uma outra visão Daquilo que você está escrevendo E acaba que agrega E o que era Só uma composição Acaba se tornando uma riqueza Existem composições Que você vai escrever sozinho Mas eu Por mim Eu compartilharia todas Que eu acho muito gostoso isso Agora Tem essa questão de estilo Você falava de Deus é Deus Ser uma canção mais pentecostal Você tem um estilo Apesar de ser uma coisa Tem um leque um pouquinho aberto Mas tem uma coisa de um estilo Hoje na música gospel Eu percebo que tem um grande levante De iniciativas Que a gente chama Não sei O pessoal chama de indie Que são os independentes Essas canções mais Que não são tão congregacionais Qual é o teu olhar Sobre esse momento Que a gente vive da música E da tua música A tua música Ela tem tramitado mais pra isso Ou você se vê um cara Bem congregacional Bem de igreja Nas tuas composições Como você se vê Então Eu creio que Essa força Dessa música nova Essa música Que não é um tanto Congregacional Ela se deu Alguns amigos Que vieram com A roupagem nova Acabou abrindo caminho Pra muita gente Que tava ali Já há um tempão Esse estilo meu Não cabe na igreja Vamos citar O próprio Tales Que veio com algo novo Que Deus usou muito ele Pra trazer esse novo tempo O Tales Eu acho que foi A maior abertura Vamos dizer Pra trazer esse novo tempo Eu Eu acredito muito Naquilo que você viveu Na infância A minha vida foi igreja A minha casa era igreja Minha casa sempre foi Casa de oração Quantas e quantas células Aconteceram na minha casa Então Eu vivi isso Então Eu respiro isso O que pode ser gerado Através de mim É a música congregacional Entendeu Às vezes as pessoas Procuram a gente Pra Pra escrever uma canção Irmão Eu queria uma música Congregacional Querido Eu não sei fazer outra coisa Eu não sei isso Né A gente vai pro intervalinho Rapidinho No próximo bloco Delino Marçal Não zapeia não Que eu volto já Meu Deus Meu Deus É Deus Entendi A te adorar Pelo que és Dele vem o seu amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Deus é Deus Coisa linda Essa canção, ela me remete Uma lembrança, tem um conteúdo muito profundo Delino Porque as vezes as pessoas estão Mais pelo milagre Do que pela pessoa de Deus Eu me lembro de um testemunho Do Mark Howe, do Casting Crowns E ele tem dislexia E eu Na maior ingenuidade Ignorância mesmo Falei assim Cara, como foi a tua experiência De ultrapassar a dislexia Ele falou Não, nunca fui curado da dislexia Não A dislexia é pra mim Uma ponte de entender Que Deus sempre é fiel E cada vez que eu subo num palco Ele me lembra Todas as letras das canções Porque se fosse pela doença Eu não conseguiria lembrar Então eu dependo de Deus sempre Uau Então O conteúdo que você tem Assim Nas canções também É algo muito diferenciado E tem muito a ver com a tua vida Ministerial, né? Que você falava Da infância Existem letras hoje Que a gente as vezes Fica meio que devendo Essas coisas, né, cara? É Eu acho que a nossa geração Peca um pouco, né? Nessa questão Eu acho que eu não sou a melhor pessoa Pra falar Até porque Eu me considero um aprendiz Na composição No mistério Mas a gente aprende muito E aprende rápido Eu acho que a gente peca um pouco Na questão do conteúdo Sim Porque Imagine você Se eu escrevo Uma música genérica Né? Ao ponto de vista De alguns E E Jogo isso Isso se torna um viral Uhum Estou perdendo a oportunidade Né? De mostrar pras pessoas O quão rico é Entendeu? Falar de Jesus Falar da essência Então Se é pra escrever Vamos escrever alguma coisa Que vai acrescentar Em todos os âmbitos Né? Social Vamos dizer Na sociedade Espiritualmente Dizendo também Acho que Uma coisa Quando eu vi Por exemplo O Wesley Safadão Cantando essa música Uhum Os jogadores O William Davi Luiz Eu falei Poxa Que maneiro Né? Ou seja Olha onde chegou Já pensou se fosse algo assim Que não tivesse um conteúdo bacana Não tivesse um conteúdo Então eu fiquei muito feliz De ver isso Porque Deus me permitiu Pensar Né? Tantas vezes que eu comecei a escrever essa música Eu apagava tudo E voltava tudo no começo Mas não Tá muito rasa Né? Não tá legal Então eu gastei um tempinho Mas vamos dizer Valeu a pena Acho que a gente precisa mergulhar mais Né? Buscar mais conhecimento Ler mais Isso é muito importante Pra gente levar Deixar aí pra geração Que 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 virar Algum exemplo De fato Que a gente possa copiar Nossa geração Ademar A geração passada Azaf Borba Azaf Borba Vencedores Eu copio mesmo Quem perguntava Eu copio Azaf Borba Tantos outros Ademar de Campos Que me inspiraram E me inspiram até hoje Não só pela canção Mas pela vida Que esses caras têm E a igreja também Delino Ela Ela precisa Desse aprofundamento Né? Porque os ministros As canções Elas fazem parte Do corpo de Cristo Né? Daquilo que é a liturgia Daquilo que é o culto Daquilo que é a comunidade Igreja no Brasil Né? E eu vejo que a igreja Hoje ela vive uma Meio que uma crise Em relação a isso Porque a gente cresceu Numericamente muito grande E o Brasil é assolado Por uma corrupção Que nós cristãos Estamos em todas as esferas Existem cristãos Evangélicos Crentes Discípulos de Jesus Nas esferas políticas Nas esferas da saúde Nas esferas da polícia Em todos os lugares Nós crescemos em todos os lugares Por que a nação Está passando isso tudo? Eu às vezes fico me perguntando Como ministro Como formador de opinião Se a nossa influência Não tem que ser mais profunda Porque algo tem que acontecer E eu acredito Que essa mudança A igreja tem um papel Nessa mudança E nós como ministros também Não acredito Não acredito Também já me vi fazendo Essa pergunta várias vezes Se somos tantos Por que não conseguimos mudar? Talvez Alguns vão dizer Poxa Cresceu ou inchou? Verdade É uma pergunta Mas eu acredito sim Que Deus está trazendo Um novo tempo para a gente Você percebe isso Até nessa limpeza Que Deus está fazendo No nosso país Eu acho que Essa responsabilidade A cada dia Está pesando Sobre os nossos ombros Como você disse Você é um ministro Eu também Tenho essa responsabilidade Então Daí surge a necessidade De a gente fazer algo Que de fato Vai influenciar Que vai mudar o pensamento Entendeu? Das pessoas Para ter De fato A mudança Que a gente tanto quer Sim A gente está caminhando para o final E eu queria uma palavra tua Assim de De incentivo Para a galera Que gosta do teu trabalho Projetos Para esse ano Mas Uma palavra de encorajamento Sinta a sua vontade Obrigado muito Pelo espaço Sempre muito legal Muito bom Estar aqui nesse programa Que pela segunda vez Abra as portas Aqui para o nosso ministério Amém Gente Eu quero deixar uma palavra Aqui Para todos aqueles Que me abençoam Me seguindo Me honrando Me dando palavras De encorajamento Eu tenho aprendido Muito com Deus A Bíblia tem sido A minha escola Eu Queria dizer Para todos aqueles Que desejam Ingressar no ministério Ou aqueles que Já fazem alguma coisa No reino de Deus Façam com amor Façam com carinho Que amam A sua igreja Acho que não existe Ministério Sem ser igreja Sem ser igreja Eu Gosto muito disso Sabe Família Acho que Não adianta nada Eu ter um ministério Lindo Você na frente E a família Morrendo Acho que se você conseguir Conselhar família Ministério Igreja Você já é um cara De sucesso Acho que o meu maior sucesso Está na minha família Está na minha igreja Eu amo o culto da palavra Da minha igreja E eu Não sou um descongregado Eu sirvo ao Senhor Recebo a palavra Do meu pastor Todos os dias E isso tem feito A diferença na minha vida Amém Deus abençoe você Sua casa E sua família Amém A gente se encontra E a gente vai com mais música De Delino Marçal Super valeu Tchau tchau Honra meu bom Valeu Obrigado mano Legal Obrigado pela sua companhia Espero que você tenha gostado Todos esses conteúdos Inclusive essa entrevista de hoje É legal você conferir Na No canal da Boas Novas Que tem no Youtube Com todas as entrevistas Do Galeria Clip Você bota Boas Novas Galeria Clip Lincoln Lira Você confere todo esse conteúdo De entrevistas bacanas Que a gente tem sempre a intenção De agregar valor A sua vida Com o conteúdo de primeira A televisão brasileira Às vezes Tem coisas tão ruins Que não fazem bem A formação do ser humano E a gente aqui Tem sempre a preocupação De um conteúdo bacana No nosso programa Música Mais música de conteúdo De primeira E entrevistas com bate-papo Muito profundo Que tem sempre a intenção De agregar pra sua vida Então vai lá e confira Espero que você tenha gostado A gente se encontra Se Deus quiser Saiba sempre que Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Uma boa dica Que esse rapaz Delino Marçal Vai estar no Festival Som da Vida Também é um dos convidados Pra esse grandioso festival Dia 13, 14 e 15 de julho Que vai acontecer No Parque dos Atletas Aqui na Barra da Tijuca E você não pode perder Os maiores nomes Do gospel nacional E internacional Uma boa dica Na lembrança Desse bate-papo Com Delino Marçal É de que a gente Precisa ter uma base Familiar E envolvimento Com a igreja local Pra que a gente Desfrute de grandiosas Viagens Acerca do reino de Deus Na nossa vida ministerial Às vezes A gente quer fazer Grandiosas coisas E a gente não começa Com coisas simples Se a gente olhar Por exemplo Pra vida de Davi Um cuidador de ovelhas Que foi um grande guerreiro E depois rei de Israel Mas começou Com coisas simples Eu olho pra vida E pro bate-papo Com o Delino Marçal E percebo Exatamente essa simplicidade Nosso ministério Nossa vida Nossa caminhada A construção Não começa com passos grandiosos Mas começa com passos pequenos Simples e humildes Na construção De grandiosas coisas Na nossa vida Fique ligado Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau Vim falar com Deus Vim falar com Deus Mas perguntaram o que eu vou fazer aqui Deus Vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou dele Que ele é meu Vim falar com Deus Sans Se inscreva no canal Vim falar com Deus Obrigado.